Eu vou pegar o gancho aí para lembrar que está sendo discutido lá em Brasília, está sendo discutida a reforma administrativa. E há um medo de uma parte da população de que essa reforma administrativa só recaia ou só atinja aquelas pessoas que, de fato, não têm todos os privilégios, porque já se discute a possibilidade de tirar algumas categorias, alguns grupos. O senhor não tem receio também que essa reforma acabe mantendo esses privilégios que o senhor tenta, por exemplo, discutir e retirar por meio do APEC? Eu tenho receio, preocupação. Eu vejo isso acontecendo, na verdade. Quando você vê o debate acontecendo, cadê? Cadê que a gente está falando de um ajuste mais rigoroso com quem mais tem? Teve um caso de um juiz de Mato Grosso que recebeu R$ 500 mil em um mês e ele disse que estava tudo certo, porque está dentro da lei e tal. O próprio caso do deputado que recebe auxílio mudança no valor de R$ 30 mil, isso está fora de lugar. A gente tem que ter um olhar mais rigoroso. Então, esse olhar sempre esteve presente em todas as reformas. No meu caso, na reforma da Previdência, por exemplo, a gente não admitia, eu não admitia mudar a aposentadoria do trabalhador rural, como era o caso da proposta apresentada àquela altura, e não mexer na aposentadoria do deputado. E a gente fez esse debate. E aí conseguimos tirar o trabalhador rural da reforma. Então, houve um trabalho de uma bancada que saiu em defesa do trabalhador do campo para que ele não estivesse incluído na reforma e que o deputado fosse incluído na reforma, como foi de fato. Então, a gente faz esse enfrentamento e espera que o bom senso prevaleça. Nesse caso da reforma da administrativa, eu não voto favorável à reforma se não incluir essa elite do funcionalismo. O senhor fala que elite é... Deputado, senador, ministro, juiz, desembargador, promotor... Forças armadas. Forças armadas também, sim. Forças armadas. Existem casos que merecem uma análise específica pela natureza do que o cargo desempenha. Mas se não mexesse no super salário, por exemplo, eu dizia isso lá atrás. Se não mexer no super salário, eu não voto à reforma administrativa porque não é correto. É covarde até. Então, a gente deu um passo importante que foi mexer nos super salários. Ainda existem outras brechas que a gente enfrente essas brechas até para ter moral, até para ter credibilidade de fazer uma reforma coerente com o que o Brasil exige. Fora esse ponto específico, como é que o senhor vê a reforma administrativa? O debate dela. Eu vejo assim, o ambiente do funcionalismo público brasileiro precisa dar uma acordada. Eu percebo um sentimento de um cidadão que, quando vai para um órgão público ou uma repartição, ele muitas vezes não é atendido da maneira como deveria, com a atenção, com o respeito. Muitas vezes parece que o servidor está fazendo um favor. O servidor público tem que tratar um cidadão, Laércio, da mesma forma que um vendedor de uma loja trata um cliente. Tem que ser querendo conquistar, tem que ser respeitando, tem que ser querendo ajudar, tem que ser querendo facilitar a sua vida e não empurrando uma burocracia, muitas vezes, para lá na frente. Aquela velha história de vender uma dificuldade, entregar uma dificuldade para depois vender uma facilidade. Toda essa burocracia sufocante. Então, a reforma administrativa é um espaço de debate importante para a gente reanalisar esse funcionamento de país. Agora, tem que ser feito com... Esse debate tem que ser feito com responsabilidade. Por exemplo, acabar com estabilidade pura e simplesmente para deixar todos os cargos ao sabor do político, da ocasião, que uma canetada pode afastar ou recontratar alguém, a depender de uma conveniência política, muitas vezes, política eleitoral. Hoje, mais uma vez, o GAECO, mais uma denúncia em cima do ex-governador Ricardo, em cima dos codificados. O que são os codificados? Os codificados é a falta de estabilidade, é a falta de concurso público, é o uso da caneta para, na folha de pessoal, fazer política eleitoral. A denúncia do GAECO é para Ricardo de um valor de 215 milhões de reais em codificados. Então, a reforma administrativa precisa ser tratada com muita responsabilidade, porque nem toda mudança vem para melhor. Mas quem precisa mudar, na minha opinião, precisa. Com relação à reforma tributária, como é que o senhor vê a reforma que está sendo discutida lá, inclusive com modificações já no imposto de renda? E como é que o senhor vê essa reforma? E se o senhor acha que ela sai esse ano? Muita confusão, não é, Nalaerto? Muita confusão. E a gente torce e espera que ela saia. Agora que ela saia vindo para simplificar e para tornar o Brasil mais eficiente e para tornar o sistema tributário mais justo, mais progressivo. Mais imposto, o senhor vota com mais imposto? Não. Aí é onde eu quero chegar. Aumentar a carga tributária jamais. O governo chegou ao ponto de dizer que poderia aumentar o imposto do livro, porque no Brasil só rico lê. Então, espera aí. Deixa eu ver se eu entendi. Você tem um diagnóstico, que é uma elite quem mais consome livro. E esse diagnóstico já está errado, porque já se fez um levantamento que mostra que são várias classes sociais que consomem livro, não tem isso de que é a elite que lê. Mas mesmo que fosse esse o diagnóstico, qual é a sua ação? Você que quer defender a educação, defender o acesso ao livro, espalhar conhecimento, você barateia o livro para poder dar acesso a quem não consegue comprar hoje. E o governo me vem com um conceito de que pode aumentar o preço do livro, ou seja, botar imposto. Toda vez que você bota imposto, aumenta o preço, porque só a elite que lê. Então, esse tipo de coisa não é possível que passe. Esse tema do livro não acredito que vai passar. Aumentar a carga tributária para quem empreende, para quem assina carteira de trabalho, para quem gera emprego, para quem consegue ter a coragem de, num ambiente de fazer negócio terrível, como é o ambiente brasileiro, ainda botar algum empreendimento para girar. Aumentar a carga tributária desse ambiente, para mim, é criminoso. Também não dá. Simplificar dar e tributar patrimônio, tributar ter um imposto maior sobre transmissão de bens, sobre herança, que aí você torna o sistema mais progressivo e aliviar a tributação na renda de quem menos tem e na tributação do consumo. Aí, sim, seria uma tributária boa. Eu acho que vai passar alguma coisa. Eu só acho que o que vai passar, pelo ambiente conturbado que a gente vive, o que vai passar vai ser uma reforma muito tímida. A gente acha que vai passar, então, uma reforma dividida, não aquele pacote, por exemplo, que se planejou com... que o próprio deputado federal paraibano, Agnaldo Ribeiro, planejou quando relatou. Isso. Eu acredito que vai ser uma reforma fatiada, como você bem menciona. Uma reforma mais robusta e ampla deveria já ter sido aprovada num começo de governo, num país mais equilibrado. Nesse momento? Nesse momento, a gente vive, infelizmente, um caos político, um bombardeio incessante e uma série de coisas que dificultam. Eu, a minha postura é de colaboração, é de contribuição. Não vou querer boicotar a reforma, para boicotar o governo, para impor um fracasso ao governo, porque esse fracasso, na verdade, ele é colocado nas costas do Brasil. O Brasil precisa de uma reforma tributária para mostrar que está corrigindo suas falhas e se tornando mais competitivo. Mas, infelizmente, pelo ambiente que a gente acompanha, eu acredito que vai passar algo menor do que nós precisamos. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti